Bom, Rádio Novela de Araque apresenta Uma trama onde todos procuram explicações para questões da vida Pra você, a vida se resume aqui Bem-vindos a uma história onde os personagens vivem situações que eles próprios questionam as respostas de suas consequências e seus dilemas Amor, luta pela vida, obsessão, armação, corrupção, ambição, assassinatos, mistérios, chantagem e muito mais elementos podem completar o título de Essa Vida É No capítulo anterior, na maior crueldade, Sabrina envenenava o casal de angolanos no intuito de não pagá-los pelo servicinho sujo que eles haviam feito pra ela Como uma sádica desalmada, a dondoquinha platinada dizia numa gargalhada macabra ao presenciar o casal que se estribuchavam na sua frente Pensaram mesmo que eu iria apagar vocês? Coitadinhos, quanta ingenuidade Coitado dos angolanos, hein? Bem, vamos saber o que serão deles ficando ligadinhos agora para as emoções do capítulo de hoje Enfim, o casal de angolanos terminavam de se estribucharem devido ao efeito colateral do veneno Sabrina, embora se sentia triunfante com o feito realizado se apavorava com os jovens caídos mortos à sua frente Na cabeça louca dela, ela já maquinava resolvendo agir rapidamente Mas afinal, o que ela iria fazer, hein? Lembrando do baú do ateliê da afinada mãe A jovem dizia É? Agora sim vou precisar daquele baú Enquanto isso, na mansão do Serrana Branchis Marli, que já estava em seu quarto, deitada em sua cama lendo um livro Notava seu celular vibrando no criado mudo A advogada então pegava o celular, olhando o nome do visor E resolvia interromper a leitura, atendendo a ligação Boa noite, meu amigo Breno Que surpresa boa sua ligação agora Boa noite, Marli, tudo bem contigo? Tudo ótimo, estou aqui deitadinha na minha cama lendo um livro Respondi a doutora Nossa, desculpa, não era minha intenção interromper esse teu momento Pare com isso, que bobagem É uma alegria e uma satisfação muito grande falar contigo E aí, alguma novidade? Finalmente a produtora que eu faço filmes Se associou com a produtora internacional E já vão me mandar para participar de filmes com atores de Miami E com atores de Milão Marli Que maravilha, Breno Mas antes você vai para os Estados Unidos, né? Sim, vou para lá antes e depois vou para a Itália Respondi ao jovem Depois de quanto tempo você vai para a Itália? Vou ficar 20 dias em Miami E depois vou para Milão Bem, eu já estou quase fechando um pacote de viagens Para algumas cidades da Itália Assim que você estiver em Milão Por favor, me dê um toque Vamos nos encontrar e nos divertir passeando lá O que acha? Perfeito Marli Já providenciou seu passaporte? Já, inclusive já estou na espera Daqui uma semana estou com o passaporte em mãos E marcando viagem Aí sim, hein? Já eu vou ter que renovar o meu passaporte Já está com a data vencida Minha última viagem internacional Foi quando eu fui para a Disney com a minha filha Carla Há 5 anos atrás Bem, mas que bom que você me ligou, Breno E o que está fazendo agora? Estou eu aqui sentado num puff Aguardando o retorno da cena final de um filme Na verdade, estou num intervalinho forçado Forçado como? Eu brochei com a atriz Acredita? Daí agora acabei de tomar um remedinho Para revigorar a minha potência Ai que chato Mas a maioria dos atores de filmes adultos Tomam estimulantes sexuais, não tomam? Sim, tomam Mas eu tento não ficar muito dependente, sabe? Mas agora dessa vez que uma atriz me broxou Fui obrigado a recorrer do artifício Desculpe te perguntar Essa atriz não é tão gostosona não, né? Na verdade, ela é um pouco inexperiente Ela não é muito safada na cama, Marli E isso às vezes brocha um homem Entendi Uma voz de fundo do diretor ecoava Gritando para o retorno das gravações Vamos voltar para as gravações E Breno com seu roupão de banho Dizia para Marli ao celular Vixe, o diretor está chamando Agora tenho que dar conta do recado Tá bom Vá lá Beijos Dizia Marli que desligava o celular E ainda dizia voltando a ler o livro E colocando seus óculos Nossa, me deu um calor depois dessa Ah Breno, você até que é um garotão muito lindo Voltando à fazenda e no ateliê da afinada mãe Sabrina que estava sentada em cima do baú Forçava-o fechando de vez Ah filha Até que os dois couberam aqui Bem apertadinhos Mas couberam Dizia a jovem Terminando de fechar com um cadeado grande Muito espertamente Sabrina limpava E organizava Ajeitando tudo Escamoteando a cena do crime A jovem minuciosamente Prestava atenção Para que todos os detalhes fossem dissipados Para que nada consequentemente Levantassem suspeitas Mas o que a jovem também maquinava Era de se livrar dos corpos Se livrar do baú Mas como ela faria isso? Quase uma hora depois Os seguranças da portaria Meio que sonolentos despertavam E pouco lembrando do que havia acontecido a eles Os pobres homens pouco desconfiavam do sono repentino deles E tudo prosseguia sem nenhuma suspeita sobre Sabrina No outro dia Pela manhãzinha de 1 a 7 e pouco Sabrina agitava para que alguns funcionários da fazenda A ajudasse a deslocar o baú até sua picape de porte grande Três funcionários então removiam o baú do ateliê Deslocando-o até a picape Embora muito pesado Ninguém desconfiava no que estava dentro Mas perguntavam estranhando o peso E um certo odor Nossa dona Sabrina O que tem dentro desse baú Tá pesado E tá com cheiro de rato morto Perguntava um dos funcionários São coisas velhas São muitos objetos da minha mami Que vou doar para uma instituição carente Tem muitas coisas aí Por isso que estão pesados Agora parem de reclamar de peso e de cheiro E levem logo até minha picape Eu tô mandando Dizia Sabrina que estava com uma mochila nas costas Mas o que será que tem dentro da mochila, hein? Tudo bem, senhora Dizia outro funcionário Que sofria ao levar o baú até o veículo Enfim, o baú era colocado na carroceria da picape Cujo muito agitada Sabrina adentrava Tomando conta do volante O chofer que estava próximo perguntava Não quer que eu leve a senhora até a instituição? Não Eu quero ir sozinha Eu sei dirigir, tá? Tá, tudo bem, senhorita Dizia o chofer Vocês prenderam bem a corda Para que o baú não deslize, né? Perguntava a jovem Tá tudo no jeito, senhora E outra Esse caixotão aí com o peso que tá Não tem como ficar sambando Deslizando do lugar Dizia o funcionário Tá legal Agora preciso ir Vou fazer um bem maior Fazer doação para carentes Vocês cuidem de tudo por aqui na minha ausência Até mais Dizia a jovem que dava partida E se arrancava com o anseio de se livrar do baú Na estrada A jovem estava tensa e muito preocupada No fundo, ela temia um pouco das coisas não saírem como ela havia planejado Momentos mais tarde A jovem chegava numa estrada deserta de um certo lugar E numa mata com alguns barrancos Ela estacionava o veículo de ré Saindo do veículo Sabrina olhava para todos os cantos Certificando-se de que não aparecesse ninguém A jovem pegava sua mochila Colocava nas costas Abria a carroceria do veículo Desamarrava as cordas que prendiam o baú E por fim, com muito esforço Ela puxava por uma das alças Numa dificuldade muito grande Pesado A jovem parava Depois recomeçava E por fim, já com o baú na quina da picape Ela conseguia derrubá-lo Cujo deslizava no pequeno barranco Onde ela também abria o baú Verificando os corpos Que já estavam exalando mau cheiro Que trabalheira Mas que fedor Complicado de se livrar de certas coisas Dizia a jovem que abria sua mochila Pegando um frasco de álcool Abrindo-o E despejando-o Sobre os corpos dentro do baú Por fim Ela pegava uma caixinha de fósforo Abrindo-a E pegando um palito Cujo riscava E ateava sobre o grande caixote Que começava a pegar fogo Sabrina ficava olhando por alguns minutos E dizia aliviada Ah, esses já eram Vão virar cinzas Que bom que me livrei de vocês Bem, deixa eu indo Já adentrando no veículo A jovem dava partida E continuava a dizer gargalhando Ah, essa vida é muita loucura Ha, 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 ha Instantes depois Sabrina já estava de volta Em sua fazenda bem tranquila E nenhum dos seus funcionários Faziam perguntas a ela Pois já sabiam que ela era bem chatinha Dois dias depois Ao receber a alta do hospital Geralda já estava de volta pra casa E ainda debilitada, ela estava sob os cuidados do amado Juscelino, da amiga Wanda e dos familiares do marido que revezavam em cuidar dela. Geralda, embora o que havia acontecido com ela, a jovem tinha se entristecido muito ao saber que o empório restaurante foi interditado pela vigilância sanitária através de uma armação. A armação essa cujo quem estava por detrás era a encardida da Sabrina. Com o passar de mais alguns dias, Antenor e o irmão Laureano estavam aproveitando para sair com a Brasilinha amarela para vender queijos na rua, enquanto o empório ainda permanecia fechado. As vendas dos queijos até que saiam bem, e Antenor não esmurecia, anunciando os queijos através de um alto-falante. Olha os queijinhos, tem queijinho fresquinho, Minas Frescar, queijo frato, gorgonzola, queijo brim, queijo mussarela, queijo provolone, queijo parmesão, tem queijo de montão. Olha que tem queijo pra mocinha, tem promoção também. Isso, leve dois queijos, você tem um desconto de dois reais. É isso mesmo, pessoal, venha senhorinha, venha tiozinho, tiazinha, vovô e vovozinha, chega mais, criançadinha. Quem é que não gosta de um queijinho? Queijinho é proteína, é carboidrato, também rico em vitaminas B, A, D e K. Vem cá, vem cá, se acheguem, vem aqui, vem aqui comprar. Muitos paravam próximo ao veículo para comprar queijos. Laureano sorria de felicidade ao lado do irmão e dizia, Mano, as vendas tão indo que é uma beleza, olha o povo tão se aproximando. Jamazé, Valquíria e Doralice continuavam na labuta fazendo e preparando quentinhas. Quentinhas essas que Doralice as levavam para o bar de Geralda, cujo Juscelino vendia até que bem. Já com sua clínica veterinária totalmente pronta, Tiago já estava clinicando na sua área depois de ter realizado uma pequena inauguração com amigos, familiares e a namorada, exceto os pais biológicos que o jovem ainda não queria contato. Já Maurício e Yolanda ansiavam para logo se casarem, mas ainda faltavam mais de um mês até lá. Sabrina tocava sua fazenda normalmente, mesmo com algumas reportagens policiais que saíam a respeito de dois corpos queimados numa mata. Mas o que a jovem mais se preocupava era com o dia em que a Laura herdasse a metade da fazenda, ou seja, a metade de todo o patrimônio do pai dela. A jovem ficava na expectativa de todos os trâmites burocráticos, embora já sabendo que teria que dividir com o meio irmão dela toda a herança. Sabrina só estava era mesmo esperando o dia do resultado para logo agir e armar para se livrar de pessoas que iriam usufruir dos bens do pai dela. Para Sabrina era inadmissível ter que partilhar sua herança. E na sua cabecinha, seus próximos alvos eram Maurício e Yolanda e Alaor. Contudo, parecia até então que a jovem tinha se conformado de deixar sua obsessão doentia de lado por Tiago, devido a tantas coisas que aconteceu com ela. A jovem se focou em prejudicar a família de Doralice, de acabar com a vida de cúmplices e nisso até que deixou de se aproximar do amado dela. Mas quem disse que ela havia esquecido Tiago? Esqueceu nada. Para Sabrina, o que regia nas ações das loucuras dela era através de obsessão por um amor não correspondido e por dinheiro. Isso mesmo, todas as loucuras de Sabrina era devida a um amor de um homem e uma herança que ela seria capaz de tudo para que ninguém a bocanhasse. Sua vilania se resumia a isso. Finalmente, Marley renovava seu passaporte e já fechava com uma agência de turismo. A tão sonhada viagem de férias para a Itália, enfim, já estava marcada. Breno, que já tinha viajado, já estava em Miami, nos Estados Unidos, onde ele havia conhecido a equipe da produção e alguns atores. O jovem tinha sorte que no meio da equipe da produção tinha uma atriz brasileira que já estava morando há alguns anos em Miami e nisso ela era uma intérprete para ele, o ajudando nas conversas com os demais, sendo que ele pouco falava e entendia de inglês. No meio da pornografia audiovisual internacional, Breno se destacava com sua beleza e sua performance à la hora na fábrica de lâmpadas automotivas. Continuava se sobressaindo muito bem como líder. Alguns funcionários viviam sempre recorrendo a ele e ele, muito prestativo, estava sendo muito elogiado por todos pela sua estupenda atenção. Já Fernanda continuava firme e forte com o velho banqueiro Lindomar. O casal viviam fazendo seus passeios familiares. Ora eram museus, exposições, cinema, ora teatros e jantares em ótimos restaurantes cinco estrelas. Num namorico muito que aproveitado, a ruiva Fernanda se alegrava com um jantar de noivado, cujo só quem estava presentes eram os filhos do futuro marido. Mas pra ela, até estava valendo, pois não via a hora do casamento chegar e se mudar com o velho banqueiro na linda casa de praia em Guarujá. Casa essa que ainda terminava de ser toda amobilhada e terminava de ser instalada, câmeras escondidas, para que a ruiva pudesse ser pega em flagrante, se acaso maltratasse o velho banqueiro, ou inventasse de ter sido maltratada por ele, para que levasse vantagem em algum processo armado. Numa manhã de segunda-feira, Marli, que estava em seu escritório, atendia uma ligação que sua secretária transferia pra ela. Atendendo a ligação que também era de um escritório, Marli cumprimentava e perguntava Bom dia, Maurício! O que você quer? Bom dia pra você também, Marli! Nossa, já me perguntando logo de cara assim o que eu quero? Eu tenho mais o que fazer, Maurício! Seja direto, por favor! Eu tô na minha correria pra deixar a minha equipe de advogados e assistentes inteirados nos casos, cujo eu irei ficar ausente por um mês. Vai viajar, é? Finalmente sim! Tô merecendo tirar umas férias. Vai pra terrinha daquela sua cantora favorita, Laura Pausini? Vou pra lá sim! E sou muito fã da Laura Pausini! Acabei até descobrindo que ela vai fazer um show em Milão. Ah, vou dar um jeito de assistir e com um amigo que possa ser que eu venha encontrá-lo por lá. Namoradinho? Amigo, Maurício! Amigo! Aproveite, mulher! Você ainda dá um caldo! Não duvido disso! Eu me cuido, Maurício! Pena que você não soube valorizar a mulher que você tinha ao seu lado. Preferiu ser um calhorta. E preferiu ter a Yolanda. Aliás, você sempre preferiu ela. Mas enfim, quero que você e a Yolanda sejam muito felizes. E vamos ser sim! Yolanda foi feita pra mim. Você me ligou pra bater papo comigo ao telefone, é isso? Não, claro que não. Te liguei pra te dizer que eu e a Yolanda vamos dar uma passadinha na sua casa. Pra quê, Maurício? Precisamos conversar sério com você e os meus filhos. Temos muito o que contar e vamos fazer um convite pra vocês. Só lembrando que vou viajar. Não sei se vai dar tempo de ir no seu casamento. Se é o convite que estou pensando. É sim. E eu quero muito que você vá, Marli. Vai dar tempo sim. O casamento é daqui 40 dias. Cara de pau a sua, hein? Me convidar para o seu casamento com sua eterna amante. Esfregando a felicidade de vocês na minha cara. Tá ressentida ainda, Marli? Pensei que você tinha se resolvido. Arruma um homem logo pra te curar. Pois mulher sozinha vira uma amargurada e mal amada. Quanto machismo da sua parte! Que frase machista! Vocês homens sempre acharam que nós mulheres somos incapazes de viver sozinhas. Sempre acharam que somos dependentes de um homem pra poder se sentirem amadas e cuidar da família. Saiba você, Maurício, que muitas mulheres podem muito bem se sentirem amadas sem nenhum homem do lado. E serem dependentes sendo chefes de família. Concordo contigo em partes, Marli. Mas chega um momento que a carência afetiva bate pra qualquer mulher. Não só afetiva, como a física também. Toda mulher precisa de um homem, Marli. Pelo menos pra uma pegada. Um toque gostoso, um beijo gostoso. Vai mesmo resolver ficar num celibato? Vai deixar de viver os prazeres da carne pra virar a namoradinha de Deus? Ah, Maurício, como você é ridículo e profano! Misericórdia! Pare de dizer tolices! Se um dia aparecer um homem na minha frente que vale mais do que você foi pra mim, claro que me darei a chance de ser feliz com ele. Mas te digo que não estou desesperada. Só vai se entregar a um homem pra relacionamento sério? Não sei te dizer, Maurício. E queira, por favor, parar de ser invasivo. Você tá ficando chato em ficar especulando minhas intimidades. Não somos mais um casal. Ai, eu nem sei porquê tô te dando ouvidos e batendo papo. Eu tenho muito o que fazer mesmo. Olha, passe em casa umas sete da noite. Tudo bem? Ok. Eu e a Yolanda vamos comparecer pra jantar também, viu? Tá bom. Só espero que essa visita de vocês e esse jantar não azedem. À noite, Maurício apressava Yolanda, que terminava de retocar a maquiagem. Vamos, Yolanda! Tá, mas que demora! Calma, Maurício! Só tô dando uma retocadinha. Não quero ficar aquém da sua ex-mulher. Você já é bonita, Yolanda. Pare com essa de querer competir sua beleza com a beleza de Marli. Cada uma de vocês tem seus atributos e seus encantos diferentes. As duas são delas. Mas a mulher que eu escolhi ficar foi com você. Eu sei disso, mas quem disse que algumas mulheres só querem ficar bonitas pra arrancar elogios de homens? Muitas de nós queremos muitas vezes ficar bonitas pra outras mulheres, no sentido de ficarmos mais belas que as outras. Infantilidade, isso! Pra que essa rivalidade? Toda mulher tem sua beleza e seus encantos de modos diferentes. Mulherada deveria ser unidas umas com as outras. Deveriam se elogiá-las. Nos elogiamos sim, mas a grande maioria são todas falsas. Eu mesma me sinto superior quando uma mulher está menos do que eu. Pode ser na roupa que veste, no sapato que calça, no cabelo tratado, na maquiagem e até na aparência física. Ah, Maurício! Nós mulheres, além de queremos ser belas com a gente mesma, muitas de nós queremos ser belas pras outras também. Chega, 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 Yolanda! Chega de futilidade nesse assunto. Sua maquiagem tá boa, vamos indo. Tá bom! Deixa eu só colocar o meu pó translúcido. Ótimo! Terminei! Enfim, o casal, bem alinhados, saiam do apê se direcionando ao elevador e adentrando. Será que tudo vai correr bem nessa nossa visita, Maurício? Espero que esse jantar seja agradável e o nosso filho nos perdoe. Aí você já tá esperando muito, Yolanda. Perdoar? Perdoar eu não sei, mas pode ser que tudo seja ameno e conseguimos convencer a todos de irem ao nosso casamento. Tomara! E vamos falar que rompemos nossa amizade com a Sabrina? Sim! E vamos falar do Alaor, que é irmão dela. Esse jantar então promete! Enfim, o casal chegavam no estacionamento, aproximavam do carro adentrando e dando partida rumo à mansão do Serrana Branches. Enquanto isso, na mansão do Serrana Branches, Marli e os filhos que esperavam o casal na sala de estar conversavam. O papai é mesmo cara de pau, mamãe, e ainda vem aqui com a dona Yolanda, dizia Tiago. Yolanda vai ser a futura esposa dele, meu filho, e ela é a sua mãe biológica, dizia Marli. Minha mãe é a senhora, minha documentação, a minha filiação tá tudo no seu nome, mamãe, dizia Tiago. É, não deixa de ser verdade, mas lembraram que eu havia dito, se acaso Maurício viesse aqui com a Yolanda, os convidando para o casamento deles, que ao menos vocês fossem meus filhos, dizia Marli. Sim, e falamos pra senhora que iríamos sim, mas não vamos perdoar o papai e nem a dona Yolanda logo de cara, mamãe, tudo leva um tempo, dizia Carla. E eu muito menos com o papai e a dona Yolanda, temos que ir devagar, com nossos pés nos freios, dizia Tiago. Tem razão, meus filhos, ao menos quero vocês gentis com eles, sem atacá-los e ofendê-los, tá? Recomendava Marli. A senhora é tão boazinha, mamãe, aguentar a dona Yolanda não é fácil, dizia Carla. E Yolanda vai se comportar, gente, se ela agir mal, quem sairá perdendo será ela, e ainda brigando com Maurício. Gente, vai ser tudo tranquilo, vamos manter nossa linha, nossa finesse, não precisamos ser sempre ferro e fogo com tudo, dizia Marli. E a senhora, mamãe, vai no casamento deles? Perguntava Carla. Eu não sei, pode ser que eu vá, mas por vocês dois, mas isso não significa que tudo foi superado. Essa vida é um jogo de cintura, onde todos nós temos que saber lidar com as situações e com os próprios seres humanos, dizia Marli. Enfim, Maurício e Yolanda chegavam, e eram bem recepcionados por todos da família, num clima amistoso de muito decoro e simpatia. Na sala de visitas, todos começavam a conversar. E vocês, meus filhos, estão bem? Perguntava Maurício. Eu estou bem, papai. Muito bem, graças a Deus. Respondia Tiago, num clima sério, não querendo dar muita entrada para o pai. E você, filha? Estou bem também, estudando e namorando com o doutor Carlos. Respondia Carla. E cadê seu namorado, minha querida? Por que não o convidou para o jantar? Você também, Tiago. Deveria ter convidado a sua noiva. Dizia Yolanda. Da próxima vez eles convidam. Hoje é só nós mesmo da família. Respondia Marli. Ok. Ah, eu estou tão feliz que vocês estão nos recebendo bem. Prometemos que vamos nos comportar. Dizia Yolanda. Yolanda. Isso não precisa nem se dizer. Visitas têm que se comportarem mesmo, em qualquer lugar que chegam. Visitas têm que serem agradáveis. Porque se não forem, os donos da casa começam a colocar uma vassoura atrás da porta para logo elas se mandarem. Não é mesmo, Marli? Dizia Maurício. Ah, eu não estou numa fase que perco meu tempo em esperar que certa crendice funcione. Se a visita for chata, eu logo invento uma dorzinha de cabeça. Os dispenso e digo que tenho que ir para o meu quarto repousar. Dizia Marli. Que feio, Marli. Isso é coisa que se faça. Dizia Maurício. Eu já fiz. E muitas vezes. E nunca me senti mal por ter agido assim. Ah, tem visitas que são chatas. Que são espaçosas. Tem algumas que são sem noção. Já tive conhecidos que vinham para minha casa e ficavam do café da manhã até o jantar. Dizia Marli. Ah, nem eu mesma suportaria uma visita assim. Dizia Yolanda. Se é uma visita até que agradável, tranquilo. Dizia Marli. Tranquilo nada. Tem horas que visitas nos atrapalham. E ainda mais ficando muito tempo na casa da gente. Ah, eu e o Maurício estamos tão sossegadinhos, não é meu amor? Dizia Yolanda. E quanto aos seus filhos, papai? Podemos visitá-los? Perguntava Carla. Ah, vocês são diferentes, Carla. Você e o Thiago são os meus filhos e podem nos visitar a hora que quiserem. E uma também que vocês não vão ficar o dia inteiro com esse velho careca aqui e com essa tagarela do meu lado. Respondia Maurício. Eu não sou tagarela, mas meninos, eu falo sério. Vocês são mais que bem-vindos e apareçam no nosso humilde AP para nos visitarem sim. Para mim e o pai de vocês será uma alegria muito grande se um dia isso acontecer. Dizia Yolanda. Vamos dar tempo ao tempo, dona Yolanda. Pode ser? Dizia Tiago. Certo. Vamos dar tempo ao tempo. Dizia Yolanda concordando. Instantes depois, a empregada da casa se aproximava acenando. Vamos pessoal, o jantar está pronto. Dizia Marli. Todos então se direcionavam até a grande mesa da sala de jantar e sentavam-se em seus lugares. Num clima agradável e surpreendentemente amistoso, todos saboreavam o delicioso jantar. Depois de algumas garfadas e quase terminando de comerem, como de costume, conversas fluíam. Eu e a Yolanda estamos muito felizes por esse momento aqui. Estamos gratos por essa grandiosidade de vocês em nos tratar bem, independentemente de tudo o que aconteceu lá atrás. Sabemos que o passado jamais será apagado, muito menos esquecido. Mas apesar dos pesares, o que esperamos de vocês é que não vivam suas vidas movidas a uma eterna mágoa. Eu e a Yolanda erramos sim. Nós admitimos. Dizia Maurício. E claro que não esperamos que vocês venham nos perdoar tão já, ou um dia nos perdoarem vidas, sei lá. Mas confessamos que erramos muito nesta vida sim. Dizia Yolanda. Perdão vem com o tempo. As feridas das mágoas cicatrizam com o tempo. Vocês dois nos machucaram demais. Eu mesma fiquei despedaçada por dentro. Me senti humilhada. Mas graças a Deus, não me debilitei por causa dos meus lindos filhos. Mas apesar de tudo, se ficarmos remoendo o passado, só nos alimentará uma mágoa que ficará ativada. E mágoa apesar que todos nós nunca deixaremos de ter. O correto é deixá-la adormecida. Uma vez adormecida, é não relembrar de certos dissabores daqueles que não foram bons pra gente. Dizia Marli. Você é uma mulher maravilhosa, Marli. Você é incrível. Dizia Yolanda. Não sou tudo isso, não. Tenho minhas falhas e tenho minhas fraquezas. Confesso que continuo com mágoa de vocês. Não vou negar. Mas não quero deixar essa mágoa ativada, sabem. Não quero ficar lembrando um triste passado. Eu mesmo aconselhei os nossos filhos, Maurício, pra que não compartilhem a minha mágoa com relação a vocês. Quero sim que eles os perdoam. Mas perdão, como havia dito, vem com o tempo. E digo também que jamais quero ver filhos e pais separados. Pois ex-maridos, ex-esposas, sabemos que podem existir. Mas ex-mãe, ex-pai e ex-filhos, isso é inadmissível. Portanto, meus filhos, decidi. Eu não quero saber de vocês brigados com Maurício, pois essa vida é tão curta. E não sabemos até quando vamos ficar nesta terra. Dizia Marli, cujo todos se sensibilizavam com o que ouviam. A mamãe tá certa, papai. E vamos acatar sua decisão, mamãe. Mas quero que fique ciente, papai. O senhor e a dona Yolanda, não vamos mais ficar brigados com vocês. Mas impomos condições. Diga, 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 meu filho. Animava-se Maurício. Sem armações pra me separar da Dora Alice. Sem amizades com a Sabrina. Quero que varram ela da vida de vocês. E por falar também que ao menos se esforcem pra serem educados com a Dora. Que a aceitem como minha esposa. Dizia Tiago. Filho, eu e a Yolanda caímos na real. E aprendemos que não podemos nos meter na vida dos filhos quando estão adultos fazendo suas escolhas. Por mais que os filhos possam até quebrar a cara. Temos que deixá-los caminhando sozinhos e aceitar suas decisões. Se você escolheu a Dora Alice pra ser feliz, que seja feliz com ela. Isso serve pra você também, Carlinha. O importante de tudo para os pais é verem os filhos felizes. Isso de querer empurrá-los para um casamento com uma pessoa rica. Nem sempre dá certo. Pois afinal, o que prevalece é o amor. Vejam meu exemplo. Dizia Maurício. Tá nos espantando, Maurício, com esse seu novo pensamento. Mas apesar dos pesares, eu e você tivemos uma história juntos. Construímos uma família. Dizia Marli. Sim, é verdade. Mas não foi tudo, né Marli? No meio de todas as nossas vidas, muitas mentiras, segredos e falsidades consistiam. Mas enfim, quero dizer que tudo vai ser diferente daqui pra frente. Dizia Maurício. Diferente porque rompemos nossas amizades com a Sabrina. Caímos na real que, embora ela seja muito rica, ela não é a mulher que te fará feliz, Tiago. Sabemos que por mais que a aprontamos, é a Dora Alice que você ama. E a gente tem que ficar com quem a gente ama de verdade. Dizia Yolanda, segurando-o na mão do amado, cujo Marli dava uma olhada discreta. É verdade mesmo que romperam a amizade com a Sabrina? Perguntava a Carla. Rompemos. E tudo propiciou que acontecesse a isso. Respondia Yolanda. E o que propiciou? Perguntava Tiago, curioso. Uma grande reviravolta, sabem? Descobrimos que o meu primo Alaúra é irmão da Sabrina. Revelava Maurício. Como assim? E como chegaram em tudo isso? Perguntava a Marli, que junto com os filhos, muito surpresos. Também estava muito surpresa e estarrecida. Vou contar tudo resumidamente pra vocês toda a história. E saberem como tudo se ligou ao finado Ranufo e a Sabrina. Dizia Maurício. Então nos conte, papai. Agora estamos curiosos. Dizia Maurício. Visitando meu primo Alaúra no presídio. No meio de uma conversa com ele. Ele me contou sobre um colar de relicário. Tudo veio à tona através deste colar. Pois bem. Maurício então terminava de contar toda a história. Cujo todos ficavam muito surpreendidos no que acabavam de ouvir. Então quer dizer que sua tia Maurício foi a namorada do Ranufo? Meu Deus! Estou muito surpresa com tudo isso. Dizia Marli. E engravidou do seu Ranufo. Muito astuto o senhor ligou tudo a esse colar, papai. Dizia Carla. Exatamente, filha. Dizia Maurício. E eu estou espantado com a senhora, dona Yolanda. Fez uma visita para Sabrina e entrou no banheiro dela para pegar fios de cabelo numa escova. Muito ousado isso. Dizia Tiago. Foi ousado que eu fiz mesmo. Mas deu certo. Dizia Yolanda. Mas embora que tinha dado certo, a Sabrina ainda pediu para que repetisse o teste duvidando, né? Dizia Carla. Pediu sim. Mas depois, ela se estrepou com a confirmação. Nisso, entrei com o pedido de recurso, pleiteando os direitos do meu primo Alaor sobre a herança do pai dele. Pai esse que também era o pai da Sabrina. Dizia Maurício. Meu Deus, que história que reviravolta impressionante para o Alaor. Dizia Marli. Graças a mim e também a Yolanda. Dizia Maurício. Agora entendemos o rompimento da amizade de vocês com a Sabrina. Ao descobrir tudo isso, ao saber que teria que dividir uma herança do pai com um irmão desconhecido, eu tenho a certeza que ela ficou possessa e muito irada. E claro que vocês tomando o partido do Alaor, a amizade de vocês iriam se romper. Dizia Tiago. Isso mesmo, meu filho. Sabrina ficou enfurecida. Tivemos até uma longa conversa com ela. Ela até chamava o Alaor de bastardo, dizendo que jamais iria dividir a herança do pai. Acreditem que ela até veio fazendo um acordo comigo e a Yolanda, num plano de separar você e a Doralice de vez, no intuito dela se casar contigo, meu filho. Nós até nos beneficiaríamos na herança, mas em compensação, teríamos que ficar contra o Alaor. Contava Maurício. Que garota suja. Mas que obsessão doentia dela por mim, gente. Dizia Tiago. Tá querendo nos contar que abriram mão deste acordo? Perguntava Marli. Isso mesmo. Sinceramente, eu e a Yolanda nos cansamos de jogar sujo. E decidimos fazer o acerto, não atrapalhando a felicidade do Tiago com a Doralice. E ficando do lado justo. Ficando do lado do meu primo, que sempre foi como um irmão pra mim. Dizia Maurício. Essa sua lealdade com seu primo sempre foi bonita, Maurício. Mas eu te conheço. Você não dá ponto sem nó. Plenteando a herança para o seu primo, sendo o advogado dele, você não sairá de mãos abanando nesta história. Dizia Marli. Mas claro que não. Se não fosse por mim, a Laor não iria saber nunca desta herança. Eu é que descobri tudo pra ele. E ele reconhece tudo que fiz por ele. Muito bem, você recompensado. Aliás, o que vier pra mim, vai vir pra vocês também. Dizia Maurício. E o que é da mamãe aqui, filho? Também deixarei tudo pra você. Dizia Yolanda. Vocês mexeram com um vespeiro muito grande. Sabrina não deixará quieto. Dizia Tiago. O que ela poderá fazer? Uma vez comprovado que o Alaor também é filho do Hanufo. Pela lei, a herança terá que ser dividida. E ainda mais por meio judicial. O que nos cabe agora é só esperarmos o resultado e as partilhas dos bens que sairão daqui alguns dias. se até lá não ocorrer nenhum imprevisto. Dizia Maurício. Tomara que o Alaor pegue essa herança. Ah, Maurício. Eu não vejo a hora de ir para as Ilhas Maldivas contigo. Dizia Yolanda. Vão mesmo usufruir a grana do Alaor? Entendido todo o empenho. Dizia Marli com tom irônico. É apenas uma viagem de lua de mel que estamos pretendendo fazer. Eu e a Yolanda vamos viajar em nossa lua de mel. Mas só vamos combinar a viagem assim que alguma bufunfa da herança do Alaor cair na minha conta. Mas falando em casamento, vocês todos aqui vão no nosso casamento, não vão? Terminava de perguntar Maurício. Vamos sim, papai. E eu vou levar a Dona Alice. Tranquilo? Respondi o filho perguntando. Maravilha! Leva a Dora sim. E será uma forma de eu e a Yolanda nos redimirmos com ela. Respondi a Maurício. Vamos nos desculpar com ela. Bandeira branca. Se acaso ela não querer vir, Tiago, a convença. Fazemos questão da presença dela. Assim como quero muito a sua presença, Marli, e a da Carla. Olha, será apenas uma pequena celebração em família no salão de festas do condomínio? Dizia Yolanda. Tá ok. Eu vou sim. E levo meu namorado Carlos. Dizia Carla. Como quiser, filha. E você, Marli? Ainda não nos confirmou sua presença. Dizia Maurício. Eu vou também. Tá legal. Eu vou. Até lá, eu já voltei da minha viagem da Europa. Respondi a Marli. Nossa, que luxo! Vai pra qual país? Quando será sua viagem? Perguntava a Yolanda. Vou pra Itália. Vou fazer um tour em algumas cidades de lá. Vou até aproveitar e assistir um show da Laura Pausini em Milão. Dentro de uma semaninha, estarei viajando. Quero curtir umas férias. Tô merecendo. Respondi a Marli. Ai, que maravilha! Que luxo! Então, quando você voltar, quero a sua presença e de todos no meu casamento. Que felicidade! Família toda reunida. Acho que tudo isso é um sinal de novos tempos. Dizia Yolanda animada. Falando em novos tempos, a família da Dora tá atravessando uma fase difícil, viu? Dizia Tiago. O que foi, filho? Perguntava Maurício. Infelizmente, o estabelecimento da família da Dora foi interditado pela vigilância sanitária. Acreditem que encontraram provas que comprometiam o funcionamento do empório, mas tudo leva a crer que foi algum comerciante concorrente que armou pra prejudicá-los. Respondia Tiago contando. Mas que triste! Muito, muito triste! Dizia Yolanda caindo a ficha que quem poderia estar por detrás da tramóia seria Sabrina. Ainda mais quando ela lembrava rapidamente que a moça havia pedido o endereço do comércio. O que foi, Yolanda? Perguntava Maurício. Eu, eu, eu fiquei... Fiquei triste com tudo o que aconteceu com ele. Espero que eles venham recuperar o estabelecimento. Dizia Yolanda. Ah, mas vai recuperar sim. O meu namorado tá cuidando de tudo. Dizia Carla. Momentos depois, todos estavam na sala de jantar tomando um cafezinho e continuavam a conversar. Eu queria muito que um dia vocês fossem conhecer o Alaor na prisão fazendo uma visita pra eles, meus filhos. Pedia Maurício. Sei lá, é seu primo, papai. Eu e a Carla nem o conhecemos direito. Vimos ele quando éramos criancinhas. Dizia Tiago. Eu também nem sei se eu iria visitá-lo, papai. Dizia Carla. Ele é o primo de vocês. De segundo grau, mas é primo de vocês. Quero que vocês estreitam os laços ou conheçam de verdade. Alaor tá um novo homem. Dizia Maurício. Já sabemos disso, Maurício. Você mesmo já havia nos contado sobre a redenção dele. A questão que nem eu e nossos filhos estamos à vontade de irmos visitá-lo, entende? Dizia Marli. Faça uma forcinha. Vão visitar o Alaor. Nisso vocês farão jus ao merecer os bens dele da herança. Dizia Maurício. Pouco me espanta você, Maurício. Tava demorando de vir à tona esse seu interesse de nos convencer de ir visitar o Alaor. Não é a esse preço bajulando alguém por interesse que vamos ser dignos de agrados de um afortunado de uma herança. Isso não tá em mim e nem nos nossos filhos. Dizia Marli. Tá bom. Me desculpem, gente. Poderia um dia visitar o Alaor? Dizia Maurício que terminava de perguntar. Vamos combinar de ir, Carla? Vamos, mamãe. Vamos. Dizia Tiago, cuja irmã e a mãe meio que reticentes concordavam. Tá. Tá bom. Vamos sim. Dizia Marli. Sim. Vamos. E quando é que é o dia de visitas? Perguntava a Carla. Domingo. Domingo eu passo aqui pra irmos juntos. Respondia Maurício. No outro dia, Antenor e o irmão Laureano estavam na Labuta vendendo queijos na rua com a Brasilinha amarela. Ai, o queijinho, 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 queijinho. Vem, pessoal. Pode ser a chegada. Vem aqui. Vem aqui logo. Vem aqui comprar. Muitos se aglomeravam para comprar queijos. Em sua casa, Doralice, que ajudava a mãe e a tia nos preparos de marmitex, escutava o telefone tocar e atendia. Bom dia. Quem fala? Sou eu, princesa. Respondia Tiago, que estava na sua clínica veterinária. Que surpresa boa. E aí, já cuidou de muitos pets hoje? Um cinco, pelo menos. Mas daqui a pouco, estou atendendo alguns marcados. Mas e aí? Você e sua família também? Sim. Na medida do possível, sim. Estamos nos virando. Meu pai sai com o meu tio vendendo queijos. E eu, minha mãe e minha tia, preparamos marmitex para ser vendida no bar do meu irmão. Respondia Doralice. E seu irmão e sua cunhada também? Estão segurando a barra legal. Geralda, a cada dia vai melhorando progressivamente. Mas tudo melhora com o tempo. Logo, logo também, eu e minha família estamos de volta com o nosso empório. Só temos que esperar a liberação, né? Que ainda não saiu. Mas calma que vai dar tudo certo, princesa. Eu creio que sim. E você e sua família, como andam as coisas? Dora, preciso te contar. Me conte então. Ontem, meu pai e a minha... A Dona Yolanda apareceu para um jantar e nos pediu para que comparecêssemos no casamento deles. Tudo foi tranquilo. Tiago, então, terminava de contar resumidamente sobre a conversa que rolou na casa dele. Meu Deus! O seu Alaor é irmão da Sabrina. E seu pai e Dona Yolanda romperam a amizade com ela ficando do lado do Alaor. Essa vida é mesmo uma novela surpreendente. Tô embasbacada. Meu pai e a Dona Yolanda querem muito a sua presença no casamento deles, viu? Toda a minha família vai. Tá legal. Eu vou. Mas quero que eles não me façam desfeita. Dizia Doralice. Não vão fazer, não. Eles estão em outra vibe. Entenderam que os filhos merecem ser felizes com quem eles amam de verdade. Que ótimo. Ti, esse seu telefonema me deixou impactada. Depois vou contar as novidades pra minha família. Todos vão ficar muito surpresos. Ah, eu e minha família vamos visitar o primo Alaor no domingo. Você não se importa de ficar um tempinho sem mim, não, né? Nossa! Vão visitar o Alaor? Que surpresa! Tá legal, tranquila. Depois a gente se vê mais a tardezinha no domingo. Beleza, princesa. Bem, tenho que desligar. O dever me chama. Aliás, um au-au me chama. Beijos. Beijos! Respondia Doralice. Na clínica veterinária, Tiago, que escutava um latido de um cachorrinho e algumas batidas na porta, dizia autorizando. Pode entrar. Abrindo a porta e adentrando, uma moça do cabelo platinado que carregava seu pet no colo, surpreendia o moço cumprimentando. Bom dia, doutor. Sabrina! Você por aqui? Sua atendente disse que eu era a próxima e você me autorizou a entrar. Descobrindo sua clínica veterinária, eu resolvi trazer o Spike para você dar uma olhadinha nele. Por favor, não quero que eu deixe de atender por minha causa. O coitadinho está latindo, exigindo que seja cuidado por ti. O cachorrinho latia e Sabrina olhava fixamente para o ex dizendo ainda mais. Ah, o Spike estava com muitas saudades de você, Tiago. Não só ele, como eu também estava com muita saudade de você. preparem-se e fiquem ligados para as emoções do próximo capítulo. você está